Lá do Lado Sul 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 Mas quem planta esperança Pro verde nos pampas Pra você passar Pra você passar Lá do Lado Sul Lá do Lado Sul Pisa na uva Que a dança é de matar Lá do Lado Sul Lá do Lado Sul Lá do Lado Sul Lá do Lado Sul